Nesse vídeo eu vou falar sobre tráfego pago, o que é tráfego pago, como fazer tráfego pago na prática, qual é a diferença aí que o tráfego pago tem pra nossa vida de empreendedor digital de afiliado. Vamos lá! E aí pessoal, seja muito bem-vindo nesse canal, eu sou a Daniela Neves. Então hoje eu vou falar de tráfego pago. Já vou começar falando sobre o que é o tráfego pago. Tráfego são pessoas. E o que é o tráfego pago? O tráfego pago é pagar pra alcançar essas pessoas que estão chegando, que vão chegar até os seus links, até os seus produtos. Mas dane pagar pra quem? As pessoas estão nas mídias sociais. Então as pessoas estão no YouTube, as pessoas estão no Instagram. A gente paga pra quem? Pras mídias sociais. É ali que a gente vai pegar as pessoas e oferecer os nossos produtos pra elas. Então basicamente são duas das plataformas que a gente mais usa aí pra fazer anúncios na internet. Assim, oferecer os nossos produtos e alcançar pessoas. A primeira delas é o Google, que a gente faz por meio do Google Ads. A segunda é o Facebook, que também é o Instagram. Então vamos lá, Google, começando pelo Google. O Google é uma rede de pesquisa. Então a gente, quando a gente quer comprar algum produto, a gente vai lá no Google pesquisar. Ou quando a gente tá querendo ainda, escolhendo qual produto que a gente quer comprar, a gente também vai lá pesquisar. Então a gente vai lá pesquisar curso de inglês, curso de violão, curso de crochê. E aí quando a gente faz essa pesquisa no Google, vai aparecer anúncios de pessoas que têm algum produto desse tipo pra nos oferecer. Então quando a gente vai lá no Google pra fazer algum tipo de pesquisa, sempre aparece anúncio de pessoas ou de empresas que vão ali nos oferecer algum tipo de produto. Então a gente que tá querendo vender por meio da internet também pode fazer esses anúncios. Qualquer pessoa pode ir lá no Google e criar um anúncio e direcionar esse anúncio pro público aí, pra alcançar essas pessoas. Então eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como que você faz um anúncio no Google Ads. Passo a passo, desde como você cria a sua conta, como você pega o seu cupom de desconto, porque o Google também fornece um cupom de desconto pra aquelas pessoas que estão começando a anunciar. Então eu tenho esse vídeo aí que eu falo tudo isso bem passo a passo, desde o absoluto zero até você concluir, já colocar o seu anúncio no ar. Então eu vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima pra você poder ir lá e assistir, e assistir aí todo o passo a passo, caso você queira criar e começar a anunciar pelo Google Ads. Ai Dani, então é muito simples, né? Eu vou começar a anunciar e aí eu vou alcançar um monte de pessoas, eu vou ficar rico fazendo isso, porque é muita gente que eu posso alcançar e tudo mais. Então pra você realmente ter sucesso em anúncios, né, tanto no Google Ads como no Facebook Ads, você vai precisar não só de um bom produto, bom produto mesmo, um produto tem que ser bom, de grana, porque você vai precisar pagar pra plataforma mostrar o seu anúncio, e também vai precisar sim quebrar a cara um pouquinho, um pouquinho de experiência, pra isso começar a te dar um retorno legal. Por quê? Porque é super comum no início, quando você estiver começando a anunciar, que você perca dinheiro, tá? Isso é muito comum. Você vai aprender, afinal de contas você tá fazendo uma coisa que você nunca fez na tua vida. Então você vai começar aprendendo isso aí, até ficar craque e começar realmente a ter um bom retorno. Então no início, como tudo na nossa vida que a gente começa, não vai ser fácil, tá? Mas o importante é que você persista até você conseguir aí ter um bom retorno, porque o tráfego pago é sim uma das melhores formas de você vender qualquer tipo de coisa na internet, tá? Se não fosse, as grandes empresas não fariam tráfego pago durante tantos e tantos anos, né? O Dani, me conta, então beleza, o Google tá aí, a gente pode fazer, tem um vídeo seu explicando como que funciona. E o Facebook, como que é? O Facebook é uma plataforma de anúncios que você pode aparecer os seus anúncios, tanto no Facebook, como também no Instagram. Então é um só, os dois. Da mesma forma, pra você ter sucesso no Facebook, você também vai precisar de um pouquinho de experiência. Mas o Facebook tem uma diferença em relação ao Google, porque no Google a gente consegue pegar um público bastante qualificado, porque aquele público que tá lá na rede de pesquisa do Google, eles já estão em busca de alguma coisa. Então a pessoa vai ali na barra de endereço, ou ali no campo de pesquisa do Google, e pesquisa curso de crochê, curso de violão. Então a gente consegue alcançar essa pessoa que já tá mostrando um desejo de fazer algum tipo de compra. Já no Facebook, no Instagram, não. Ali a gente vai jogar o nosso anúncio na cara das pessoas que estiverem ali navegando. Então a gente vai precisar ser muito melhor em copy, na argumentação persuasiva e tudo mais. E isso leva também um tempinho, e provavelmente no início você vai sim gastar uma certa grana pra você aprender e tudo mais. Mas os dois são muito eficazes, tanto o Facebook como o Google também. Pô Dani, e com relação a bloqueios? Eu fiquei sabendo que o Facebook bloqueia demais, praticamente não dá pra anunciar. E o Google também, como é que funciona? O Facebook bloqueia muito mesmo, tá? Bloqueia muito mais do que o Google. Porque no Google você tem que ferir mesmo alguma política lá pra ser bloqueado. Eu nunca fui bloqueada no Google, pra você ter uma ideia. Eles deixam às vezes a sua conta em análise, e aí depois liberam. Agora, no Facebook já aconteceu sim, e tem algumas formas de você prevenir o bloqueio. O Facebook, ele sempre bloqueia quando ele dá atividade suspeita. E aí tem um monte de coisas que podem dar atividade suspeita. Como por exemplo, você acessou sua conta em um lugar e depois acessou em outro lugar. Eu acessei aqui em São Paulo e alguém acessou lá em Minas Gerais. E aí o Facebook vai olhar e vai falar, opa, tem alguma coisa errada, vou bloquear essa parada. Mas esse é só um exemplo, não é só isso que dá bloqueio. Pode ser qualquer coisa, às vezes você nem sabe por que você tá tomando bloqueio. Mas sempre é alguma coisa relacionada à atividade em comum. É quando o Facebook entende que a sua conta tá passando por alguma coisa que é incomum. Não é comum. E também quando fere alguma igualdade, né? O princípio é da igualdade aí. Então geralmente quando exclui algum tipo de pessoa. Então tem que ser bem moderado o seu título, a imagem que você vai colocar lá, a sua descrição. Tem que ser bem moderado e fugir de qualquer jeito da desigualdade, né? Da exclusão de algum público. Então por exemplo, promessas do tipo assim, emagreça em 10 dias. Emagreça em 5 dias. Todo mundo vai conseguir emagrecer em 10 dias, em 5 dias? Não. Você tá excluindo um público aí, o público que não vai conseguir. Porque aquilo ali que você tá dizendo não vai servir pra todo mundo. Então o Facebook não gosta disso, ele vai lá e te bloqueia. Uma das coisas que mais previne aí esse tipo de bloqueio, é isso. É a moderação. Você tem que ser moderado no título, na descrição. Você espera um pouco pra começar a anunciar. Durante esse período você vai fazendo coisas comuns de quem geralmente começa a anunciar mesmo. Então você não vai começar colocando 2 mil reais lá pra anúncios. Você vai criar sua conta, aí você vai criar sua página. E aí você vai colocar um pouquinho de dinheiro lá pra impulsionar a página. Que é a atividade comum de quem começa. Quando foge muito disso, o Facebook vai lá e derruba a sua conta. Então como você pode realmente aprender isso? Não tem nada melhor do que você ler as políticas do Facebook. Vai começar a anunciar? Você vai ter que entrar no gerenciador de anúncio e ler toda a política do Facebook. Aquilo ali não existe nada que vai ter em um curso de tráfego pago que não vai estar ali nas políticas do Facebook. É só você ler. E aí você vai ter uma noção muito maior aí do que você pode e do que você não pode fazer. E principalmente de como que o Facebook funciona. E é muito importante você fazer isso antes de começar a anunciar. Porque você vai tomar bloqueio. Não tem jeito. Ah, mas é por causa de um bloqueiozinho que a gente para de anunciar? Claro que não. Vale muito a pena anunciar no Facebook. Tem que ter resiliência. Não adianta. Então vamos lá. A coisa importante aqui que a gente tem que entender é que os anúncios, com os anúncios a gente pode tanto distribuir um conteúdo que a gente criou, ou seja, isso é para quem produz conteúdo já nas redes sociais, pode pegar esse conteúdo e distribuir aí pela internet afora. Ou também a gente pode fazer o tráfego direto, que é pegar as pessoas e mandar elas diretamente para uma página de vendas. E aí comparando os dois, o que é que funciona mais? Os dois funcionam. Na verdade, quando você manda direto para uma página de vendas, você vai precisar ser muito bom em copy. A sua copy vai ter que ser muito boa para poder te gerar um resultado bem legal. Também vai precisar encaixar o público correto, né? Você vai ver que isso no Google é um pouquinho mais simples do que no Facebook Ads. E quando você manda para um conteúdo seu, ou então para uma recompensa digital, que pode ser um e-book que você criou, ou uma aula gratuita, ou um mini curso, quando você manda as pessoas direto para um conteúdo que você criou, você não vai precisar tanto assim da copy. Porque aí vai ser um jogo de longo prazo. Porque quanto mais relacionamento, menos copy você vai precisar. Então, qual dos dois dá mais resultado? Geralmente o que vai te trazer um retorno maior é captar o lead da pessoa. Então você vai mandar a pessoa para uma recompensa digital, que pode ser um e-book, pode ser uma aula gratuita, um menu curso gratuito. E aí você vai ter o contato dessa pessoa. Então, mesmo que ela chegue na sua página e não compre ali logo de cara, você tem como ofertar para ela novas vezes, outras vezes. Então quando você faz o tráfego direto, sem captar o lead, a pessoa pode chegar na sua página e vazar, e nunca mais você vai ter contato com ela. Quando você faz a captura de lead, você continua tendo contatos, e você tem muito mais chances de vender para essa pessoa em outros dias, caso ela não compre logo de cara. Então, e qual é o melhor, Dani, o Facebook ou o Google? Os dois são incrivelmente bons, tá? Os dois são muito bons mesmo. No Facebook você consegue criar anúncios para grupos de pessoas específicos. Então você consegue falar para o Facebook, olha Facebook, eu quero que você entregue esse anúncio aqui só para as pessoas que assistiram tantos por cento de um vídeo que eu postei lá no Instagram. Ou então você pode mandar uma lista de e-mails para o Facebook, na hora de criar lá no gerenciador de anúncios, você sobe uma lista de e-mails e fala Facebook, esse anúncio você vai entregar só para pessoas parecidas com esse público aqui. Então é o público de lookalike, que a gente chama. E por que isso é tão eficaz, eficiente? Porque o Facebook te conhece, me conhece, ele conhece a gente melhor que a gente mesmo. Ele tem gravado dados de onde a gente passou, qual é o nosso tipo de comida preferido, o que é que a gente gosta de estilo musical, ele sabe tudo da gente. Então ele tem condições de mandar o seu anúncio apenas para pessoas parecidas com alguém que você indicar. Aí ele vai identificar um padrão lá naquelas pessoas que você deixou o e-mail para ele e vai buscar em toda a base de dados dele pessoas que são parecidas com aquelas ali. E aí ele entrega o seu anúncio para elas. Percebe o poder disso? Isso é muito louco. Ai Dani, mas eu quero que você mostre você subindo o anúncio aí na prática. Tudo bem, mas olha, eu te confesso que isso, mostrar ali o passo a passo, o clique a clique, é o menos importante, é o menos relevante para você. O mais importante é você entender primeiro. É você entender primeiro, entender o que você está fazendo, saber o que você está fazendo, senão você vai subir um anúncio, você só vai perder dinheiro e não vai adiantar nada. Então se você quiser que eu grave um vídeo só com o passo a passo, o clique a clique, mostrando como sobe o anúncio no Facebook Ads na prática, deixa aqui embaixo nos comentários que eu gravo esse vídeo para você, mas só se você deixar aqui embaixo nos comentários. E no Facebook você também pode distribuir o seu conteúdo para um público bem aberto, completamente frio. E aí você vai fazer isso quando você quiser escalar o negócio, quando você quiser vender mais e captar mais pessoas para a sua estrutura, para o seu negócio, para o seu projeto na internet. Então você pode falar, Facebook, eu quero que você alcance pessoas com interesse em salada no pote. Entendeu? Então você pode colocar ali um público, segmentar um público no Facebook apenas por interesse. Então vai ter um campo ali onde você vai subir o seu anúncio que você fala para o Facebook qual é o interesse da pessoa que você quer que ele mostre o seu anúncio. Pode ser alguns interesses ou um só. Eu percebo que o que dá mais certo é você não segmentar tanto, é você deixar um pouquinho aberto. colocar um, dois, três interesses. Aí ele vai pegar em toda a base de dados dele pessoas que têm aquele interesse e é para elas que ele vai mostrar o seu anúncio. Então esse é o público mais aberto que tem. Provavelmente é aqui nesse público mais aberto que você vai gastar um pouco mais de grana, né? Porque aí você vai fazer um teste, é questão mais de teste. Então o público lookalike lá, por exemplo, é um público mais seguro de retorno do que o público aberto que é um público mais geral e mais genérico. E o público que assistiu o seu vídeo em tantos porcento, por exemplo, em 95%, 80%, é um público mais garantido ainda de retorno, né? Do que o público aberto. Afinal de contas, alguém que assistiu 95%, 90% de um vídeo seu no Instagram, significa que essa pessoa é muito engajada com o conteúdo que você está fazendo ali, que você está tratando. E aí você pode escolher um vídeo específico ali, um vídeo de um assunto específico. Você sabe que para aquele assunto, uma pessoa que assistiu um vídeo daquele até 95%, 80%, tem muito mais chances de ser um cliente seu, de realmente fechar a compra. Mas Dani, então eu vou anunciar para um monte de gente que já até é engajada com o meu conteúdo e pode ser até que já compraram de mim. Então vou só gastar dinheiro à toa, né? Não, na verdade tem lá a parte também de exclusão de público, que é ali que você vai subir toda a sua lista de quem já comprou de você, de quem já está na sua lista de e-mails. Enfim, você vai subir toda a sua lista de quem você não quer que o Facebook mostre o seu anúncio. Então é sensacional. Eu acho o tráfego pago sensacional. Mas Dani, então fala um pouco mais também do Google Ads. E já no Google Ads, você pode fazer anúncio para fundo de funil, que é para a palavra-chave nome do produto ou nome do produtor. Então você vai aparecer para aquelas pessoas que digitarem lá no Google o nome do produto ou o nome do produtor. E aí aqui é onde você tem menos escala, né? Você tem um ganho muito limitado. Dá para ganhar muito dinheiro? Dá para ganhar muito dinheiro sim, para caramba até. Mas a escala mesmo não acontece no fundo do funil. Porque no fundo do funil você está limitado às pessoas que buscam pelo nome do produto. Que é um tantinho de gente muito menor do que no restante do funil, né? Então no topo do funil tem muito mais pessoas do que no meio e no fundo do funil. No Google Ads, então, a lógica é a mesma. Quando você quiser escalar o seu negócio e vender mais e aumentar os seus ganhos e tudo mais, você vai anunciar para meio de funil. Você vai subir o funil. Então aqui você está no fundo do funil anunciando para nome do produto, nome do produtor. Para um público mais quente, aquele público que está pesquisando pelo produto. Quando você quer ganhar mais, você tem que subir o funil. Aí você vai aqui, ó, para o meio do funil. Que é aquela pessoa que não é tão quente, porém tem muito mais pessoas do que no fundo do funil. Daí a escala. Você vai aumentar os seus ganhos. Então você vai anunciar para aquela pessoa que está buscando como resolver algum problema. Ou então, por exemplo, curso de inglês, curso de violão, curso de crochê. Ela está buscando um curso, mas ela não sabe ainda qual que ela quer. Ela não sabe quanto que ela quer pagar pelo curso. Ela não sabe. Ela está pesquisando. E aí ela vai digitar lá no Google curso de crochê e vai se deparar com o anúncio seu. Com um produto top, uma página de vendas muito boa. E ela vai encontrar também um preço razoável. Porque no meio do funil, quando você está anunciando para uma pessoa e ainda não escolheu o produto que ela quer, ela ainda está pesquisando, ela ainda não se decidiu, o preço tem que ser bem razoável. E bem razoável é de R$300,00 para baixo. Mais de R$300,00, muito mais dificilmente alguém já vai pesquisar pelo produto, vai encontrar o seu anúncio ali de um produto de R$700,00, R$800,00 e já vai fechar a compra de primeira. Então, uma coisa é você anunciar para o fundo do funil, quando a pessoa já está buscando pelo seu produto, anunciar um produto mais caro. Afinal de contas, o público é muito mais quente, ele está buscando mesmo pelo produto. Talvez ele até saiba já o preço. Ele já conhece o produtor, ele sabe do que se trata. Agora, no meio do funil, não. No meio do funil, a pessoa está pesquisando ainda pelo produto. É aqui que muita gente erra. Não adianta você anunciar um produto caro para o meio do funil. E no fundo do funil, não importa se o produto é caro ou se o produto é barato. É melhor você procurar produtos caros, mais caros, com a comissão mais alta para você anunciar no fundo do funil, porque no fundo do funil pode. E no fundo do funil pode, a pessoa está querendo o seu produto. Agora, no meio do funil, não. A pessoa ainda está pesquisando. Então, além da página de vendas top, se é um produto lá de maquiagem, quando eu olho uma página de venda de maquiagem, eu me coloco no lugar do potencial cliente daquele produto, de alguém que compraria um produto ali de maquiagem, e me pergunto, eu compraria esse produto? Então, você tem que se colocar no lugar do potencial cliente, né, de quem compraria aquele produto, e se perguntar se você foi impactado ali, se tem uma promessa forte, se é interessante. Uma promessa forte nada mais é do que a promessa do produto principal, ou seja, vou te fazer conquistar tal coisa, vou te ajudar a atingir tal objetivo, mas com um batonzinho, com algo a mais. Ela tem alguma coisa que é mais interessante, é mais impactante, que é o que a gente chama de copy. Então, ela tem que ter uma super promessa. Então, por exemplo, vou te ajudar a emagrecer sem precisar fazer dieta, sem precisar ir à academia. Percebe? Não é simplesmente que vai me ajudar a emagrecer, mas vai me ajudar a emagrecer sem eu precisar ir à academia e sem eu precisar fazer dieta. É claro, a promessa aí vai ser plausível, é só um exemplo extremo pra você entender o que é a super promessa. É algo impactante, é algo que é interessante, que deixa o produto muito mais desejável. Então, no meio do funil, a página de vendas, a super promessa, a validação social, o vídeo de vendas, e o preço do produto ali, que tem que ser bem razoável, isso é muito mais relevante você olhar quando você tá anunciando no meio do funil, do que quando você anuncia pra fundo de funil. Então, eu passaria aqui muitas horas falando sobre tráfego pago, porque eu sou fã demais de tráfego pago, mas como o vídeo vai ficar muito longo, eu quero que você me diga aqui nos comentários o que é que você quer saber sobre o tráfego pago. Você quer que eu traga uma campanha aqui de Facebook Ads, mostrando na prática como fazer, como criar anúncios ali, otimizar os seus anúncios, pra quais públicos que você mais precisa aí que eu mostre? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, e aí eu vou gravar nos próximos vídeos, beleza? Eu falei aqui nesse vídeo as informações que eu achei mais relevantes, que eu acredito que são mais relevantes e importantes de você saber antes de você começar a anunciar. Eu espero que tenha te ajudado. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra você receber os próximos vídeos. Se inscreve no canal e deixa um like nesse vídeo. Um beijo pra você e até o próximo vídeo. E aí